Lembramos que Lisboa tem vivido um mês dramático no capítulo da sinistralidade rodoviária. Nos dias 9 e 10 de janeiro, houve dois atropelamentos em plena passadeira, um deles mortal em Santa Polónia e outro resultando em dois idosos transportados para o hospital em estado de grave na Avenida dos Estados Unidos da América, em Alvalade. No dia 17, um atropelamento de uma idosa à caminho da paragem de autocarro na Avenida do Uruguai, em Benfica. No dia 19 de janeiro, uma mulher ferida com gravidade após ser atropelada por autocarro em Lisboa, no Largo do Calvário. Estes casos reforçam a necessidade urgente da proposta do livro de recessão das velocidades máximas da cidade e dos estudos que foram aprovados a seguir também, em sessão seguinte, serem revelados e que nós os conheçamos e percebemos o que é que vai acontecer. Portanto, queremos saber para quando é que o Sr. Presidente vai agir nesta matéria.